E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, por favor, nego, se você tá chegando agora no canal, não é inscrito, se inscreve Dá essa moral aí, tá faltando um pouquinho pra bater 70 mil inscritos Então, mano, preciso muito da sua inscrição, tá ligado? Bom, no vídeo de hoje aqui nós vamos falar sobre Léo Lins, mano, tá ligado? Por quê? Porque Léo Lins... Droga, desculpa No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Léo Lins, foi mal, mano O microfone tava longe ali, mano, às vezes eu esqueço Vamos falar sobre Léo Lins, porque o Léo Lins conseguiu deixar o mundo do funk Os funkeiros tão tudo bravos, o Kaique ficou bravo aqui, o Charles tá bravo Daqui a pouco vamos fazer música sobre ele E não, diferente do vinheteiro, eu não acho que ele tem problema, não Ele só faz humor negro Você que não sabe o que é humor negro, mano, é aquele humor que pega mais pesado, tá ligado? É aquele humor que não é pra família brasileira, não é o humor do zorra total É um humor mais embaçado E aí, vamos dar uma olhada aqui no que ele fala Pra daí a gente poder fazer o... Fazer a resenha em cima do que ele tá falando Eu queria dizer se isso daí fosse com... sei lá, morre o Jamal E o cara faz essa perda com o Jamal Eu queria ver se o senhor ia levar como se fosse tão tranquilo assim Não, calma, vamos ver o que o cara falou, mano Não, quero... Vamos ver o que o cara falou, mano, tá ligado? Vamos ver, vamos ver aqui Um, dois, três e... Deixa eu voltar um pouquinho, tá ligado? Ah, lembrando que esse... ó, diferente do vídeo lá da hidrocefalia Esse vídeo está no canal do Léo Lins Tá aqui, ó, tô pegando no canal do Léo Lins aqui, ó Então vamos ver o que ele tá falando aqui no determinado ponto do show Quem não sabe quem é Steve Irving, ele era famoso nos anos 90 e 2000 Ele era tipo o Richard, tá ligado? O Richard Rasmussen Era isso, só que gringo E ele morreu porque ele tava fazendo uma das matérias dele Ele tava fazendo dentro desse aquarião grandão E tinha uma raia Mano, a raia parece o Pipa mesmo Por isso tem esse nome, tá ligado? A raia é um peixe grandão assim Parece que tá voando até o peixe Aí esse peixe tem um ferrão Aí parece que o peixe se sentiu intimidado por ele Meteu a ferroada nele e foi um abraço pra ele Morreu, vai ...no peixe Com sangue no coração A família deve ter adorado, não? Aí eu tive uma ideia pra um desenho meu também O pessoal deve achar genial Porque eles elogiaram essa Imagina o desenho o seguinte Tá o pessoal no inferno Tá lá o diabo, os demônios, tendo uma festa Aí um fala Pô, por que tu deixou aquele cara entrar? Pô, eu fechei a porta, mas ele passou por baixo Aí aparece o MC Kevin todo achatado E aí? Eu confesso que eu não tinha pego essa parte Aí o Kaique que me explicou Por que ele entra achatado? Porque ele caiu do segundo andar e... Pof, achatou Eu mesmo não tinha entendido Pô, cadê o funk? Solta igual do bocadão aí, ó Só aqui, ó Pô, quero pegar as mina aí Agora eu posso pular da varanda Que eu nem morro, Kaique Uma folha agora Será que eu me achar genial? Mas se é um desenho gringo, eu falo assim Viu que ainda criticaram? Porra, desmatamento, né? Transformar a árvore em folha Faz isso com o ser humano Aí eu elogia Pensei mais um desenho Seguinte cena Tá lá no inferno Diabo, os demônios Aí um fala Pô, quem que deixou ela beber? Acabei de limpar o chão Mostra tá a Marielle com um drink Tudo vazando pelo escuro Aqui entra um problema Que tá acontecendo no Brasil Hoje em dia Tá ligado? Se ele pega essa mesma piada Igual Igual a piada Porque no caso da Marielle Ela tomou uma pá de tiro Faz a mesma piada em seguida Com o Bolsonaro Será que o pessoal ia rir? Porque eu penso isso Porque tipo assim Dependendo Vai da plateia Dependendo do lugar que ele tá Ele faz a plateia com o Bolsonaro O pessoal ri Será que o pessoal ri Se ele fizer a mesma piada Em seguida Com a Marielle Mas vamos ver se ele usou o Bolsonaro Seria até genial Se ele tivesse usado aqui O Bolsonaro em seguida Vamos ver se ele usou Eu vou te falar A plateia aqui Riu tá mais à direita O Bolsonaro tomou uma facada Então faria sentido Só que ele não morreu no caso Mas tipo Diz que ela morreu Será que eu seria um gênio? Porra cara É muita hipocrisia né Mas muita gente me defendeu Sem esse falso moralismo Muita gente mesmo O monarque falou Pô eu vou te defender Eu falei Você não precisa Essa foi boa Vou explicar uma coisa pra vocês Tá ligado? Quando o Léo Lins Fez a piada da hidrocefalia Eu falei assim Eu lembro que eu dei até O mesmo depoimento que eu fiz aqui Eu fiz lá no Linha de Frente também Que eu disse o seguinte A maioria das vezes Em que você vê alguém Querendo cancelar o humorista E eu acho isso muito errado Quando você leva o humorista a sério E esse é um dos maiores problemas Do Brasil hoje em dia Você levar o humorista a sério Pra mim o humorista Ele tinha que ser isento Mas também o humorista tem que ser o seguinte Pra mim o humorista é o seguinte Ele pode fazer a piada que ele quiser Certo? Piada que ele quiser No show dele Ele tá fazendo a piada que ele quiser Só que assim Se ele bota a piada dele Pro público Pro público que eu diga É em aberto O que que é botar a piada em aberto? Botar a piada em aberto É literalmente isso aqui Ó É isso aqui que o Léo Lins fez Isso aqui ele bota a piada em aberto No momento em que ele coloca a piada Pro mundo Porque quando você coloca na sua rede social Você literalmente tá colocando pro mundo Tá? Deixa de ser uma conversa Por exemplo Se eu tiver uma conversa aqui com o Kaique É uma coisa Se eu filmar essa conversa e colocar pro mundo A conversa não é mais particular Entendeu? Tem gente que fala assim Ah negão Mas aí O cara tem que ir até o canal do Léo Lins Não, não é mano Você botou no seu canal Você tá colocando pro mundo Aqui Não é que você tenha também que calar o cara Mas aqui Se alguém se sentir ofendido Processo nele O que eu acho errado É por exemplo Você pegar o corte De uma coisa que aconteceu num show privado Num show privado E querer ferrar com o humorista ali Porque às vezes ele não leva a sua A mesma Não tem a mesma colocação política Que a sua Porque hoje em dia tudo tá sendo decidido assim Porque pra qual lado você vota? Tá ligado? Isso eu acho errado No caso do Léo Lins Ele colocou dessa vez pro público Então se é assim Alguém se sentiu ofendido com o Léo Lins Ele não pode achar ruim Ah negão Mas no meu show O pessoal riu O Léo Lins poderia alegar isso Pô negão Mas no meu show O pessoal riu É que no show de stand-up Eu não sei se vocês já foram num show de stand-up É mais ou menos como assistir o Chaves Tá ligado? Tem certas situações no Chaves Que nem são tão engraçadas Mas como toca aquela risada Te dá vontade de rir Tá ligado? Que tem certas piadas que você olha E você fala assim Mano, não foi tão engraçado Mas tipo assim Quando todo mundo assim É tipo alguém bocejar do seu lado Te dá vontade de bocejar também Acontece isso também O show do Léo Lins É um show de piadas de humor negro É um show de piadas pesadas Tá ligado? É daí pra cima É como assistir um episódio de Soul Park Que é literalmente É um bagulho de piadas muito pesadas Tá ligado? Só que assim A partir do momento que ele colocou O bagulho em aberto Pro público Ele não vai poder reclamar Se o público achar ruim Sinceramente Pra mim eu sou Mano, eu tô cagando Porque eu vejo um humorista Tá ligado? Eu não consigo levar o humorista a sério E eu acho que os humoristas Tinham que ser tratados assim Eles tinham que ser tratados diferente Como já foi Na época dos bobos da corte e tal Ele era tratado diferente Só que assim Quando um humorista Não, rapidinho Quando um humorista quiser falar sério Ninguém vai poder levar ele a sério Ele tem que entender isso também Tá ligado? Tipo assim Você não vai ficar puto com um humorista Mas no momento em que o humorista resolver falar sério Ele não pode ficar puto de ninguém levar ele a sério Tem que falar Cala a boca Você é humorista Faça a gente rir Eu não quero saber o que você pensa sobre a sociedade e sobre o mundo Mas fala aí, Caí O que você ia falar? Eu acho que é fácil falar Quando não é com a família do seu Quando não é com o parente do seu Então, mas se fosse com a minha Se fosse com a minha Eu ia meter o processo Simples assim Tá ligado? E eu ia meter o processo E eu ia meter o processo Pelo fato dele ter Dele ter Botado no canal dele Botou no canal dele Público Porque no YouTube você pode colocar só pros seus inscritos Só pros seus membros Tá ligado? Só pros membros do canal Ou seja, as pessoas que pagam pra te ver Só pro não listado Que seriam só pra aquelas pra quem você vai mandar O link Quando você coloca pra público Você tá abrindo o leque E aí, pra mim, é onde você abre as pernas pra alguém Pra alguém ferrar com você Que nem você fala assim Rapaz, mas se ele fizer essa piada aí Com o Jamal e não sei o que Mano, ele fez o bagulho no show dele Caguei, velho, tá ligado? Porque o show dele, mano Eu não consigo achar certo esse negócio De começar a limitar o humorista, mano Porque aí a gente vira essa sociedade merda Que a gente tá hoje De qualquer coisinha Mano, ontem eu tava falando uns bagulho Na minha live aqui É só uma piada De um cara que morreu E você tem que respeitar a família do cara Mas se faz piada Com uma parte de gente que morreu, mano Não Aí você tem um ponto Aí você tem um ponto Isso aí eu já acho que tem que discutir Fala assim, mano Você não tem mesmo a manha De fazer o povo rir com outra coisa De cara que faz banda Tá ligado? Mas se você não tem Mas só assim você sabe ser engraçado É, mano Mas eu não consigo achar que é certo Calar o cara Eu acho que é certo assim Que nem agora Tanto que no bagulho da hidrocefalia Eu falei, mano Peraí, mas o show era privado Como é que a gente vai fiscalizar O que o cara tá fazendo piada? Eu achei errado Agora, a partir do momento Que ele botou o bagulho público Deixou de ser privado E aqui, filho Ele tem que aguentar as consequências Se alguém Se alguém, por exemplo Algum A família do MC Kevin, por exemplo Fala, mano Você é louco Tá tirando com o meu irmão E tal Processo nele Mas não o processo Porque ele fez a piada E sim o processo Porque ele tornou a piada pública Você tornou a piada pública Você tem que culhão Pra Mesma coisa Vai um corintiano Vai um corintiano Imagina essa cena, Kaique Corintiano Ele vai chegar Num bar de palmeirense Ele não tá com a camiseta Do Corinthians Certo? O que já faria Só o fato dele Entrar com a camiseta Do Corinthians Vamos supor que ele tá aqui Com essa camiseta da Eze Aí ele entra num bar Que só tem palmeirense Num dia do jogo Do Palmeiras O Palmeiras tá perdendo O Palmeiras tá perdendo Ele puxa o celular dele Ele puxa o celular dele E manda pro amigo Corintiano dele No celular Na mensagem Mano Tô aqui no bar do Palmeiras Os caras tá puto Porque os caras tá perdendo Bando de porco safado Sei lá Qualquer coisa assim do tipo Nunca tem mundial Nunca terão mundial Certo? Ele mandou pro amigo dele Ou seja Privado Entendeu? Quem ali tá sabendo Que ele fez essa piada? Ninguém Agora vamos supor Que ele manda um áudio E aí, cuzão? Porra, tô aqui Num bar aqui Cheio de palmeirense aqui Um monte de porco idiota aqui Que nunca vão ter um mundial Ele pode achar ruim Se os caras resolverem Dar uma surra nele? Você entendeu Onde eu quero chegar? Exemplo é bem É, esse é exemplo O Léo Lins foi isso Mas eu entendi A partir do momento Que o Léo Lins coloca No canal dele Ele é o corintiano Que entrou no bar do Palmeiras E mandou o áudio Mas do microcefalia Ele não colocou? Não Ele não colocou no canal dele Pelo menos Se ele colocou hoje Se ele colocou hoje Eu não sei Mas eu lembro que eu fiz a pesquisa Quando eu falei O meu comentário Que eu falei assim Mano, tá errado Tá errado o O SBT ter mandado embora O SBT ter mandado embora O meu merda ele tirou Ah, eu não sei Mano, porque quando eu fui pesquisar Ele não tinha Que nem agora O Kaique tinha me mostrado Esse corte Num outro canal Eu fui no canal Do Léo Lins Porque eu falei assim Mano, se tiver no canal Do Léo Lins Ele tem que segurar a bucha Dos bagulho que ele falou Porque aí é outros 500 Porque aí ele Ele botou a piada pra geral É a mesma coisa numa sala de aula Você vai fazer piada com a professora Uma coisa é você fazer pro seu amiguinho Outra coisa é você dar um grito No meio da sala Pra ela ouvir Aí você tá, mano Você tá segurando O BO da piada Que você tá fazendo Quando ele põe essa piada Pra público No YouTube dele Do canal dele Ele tem que segurar a bucha Segurar a bucha Que eu falo, mano Não é você chegar e Por exemplo Ele não vai poder achar ruim Se a família do Se a Deolane Deolane foi casada Ou foi sua namorada? Foi casada? Noiva Noiva Não sei se isso conta Mas vamos supor A mãe do MC Kevin Por exemplo Processa ele Exato Se a mãe dele processar Ele não vai poder falar A mãe do MC Kevin Quer me calar Não, nego Não, nego Tu botou a piada pra jogo Tu botou a piada pra jogo Tá ligado? Agora Se ele só conta a piada No show dele No show dele Ele não vai falar isso Não, pra ele vai ser bom Ele tem tanto processo É, pra ele Na época que ele trabalhava Ele tem tanto processo Ele ficava Ele e o Danilo Ele não liga Tá ligado? O que eu acho O que eu acho É sempre isso Eu sou contra Calar o humorista Assim como eu sou contra Levar o humorista a sério Pra mim Eu sou um humorista Ah, mas o Nergão O Danilo Gentili Falou uma coisa aqui Muito foda Eu falo Mano, é o Danilo Gentili Foda-se o que ele falou Ele pode ter falado Ele pode ter falado Sei lá Que o céu é azul Eu vou falar Cala a boca Você é humorista Só faça piadas Com o céu azul Eu não vou te levar a sério Eu não levo o humorista a sério E não acho que o humorista Deva ser levado a sério E não acho que o humorista Queira ser levado a sério Tá ligado? Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa aí nos comentários O que você achou Desse vídeo aí É nóis